Salve, salve família do canal Eu Jogando. Aqui quem tá falando é o Jason do GTA 6, então deixa o seu gostei no vídeo e se inscreva aí meu mano, senão eu vou aí na sua casa com a Lúcia e vamos quebrar tudo. É nóis tamo junto. Então, já que a queridinha Rockstar Games decidiu mostrar o trailer do meu jogo no início de dezembro eu vou estar falando e explicando mais sobre física e muito mais. Então fiquem até o final do vídeo, seus Zé Ruelas. Vambora! Euphoria é um software de animação de motor de jogo desenvolvido e criado pela Natural Motion. Baseado em Dynamic Motion Synthesis. É uma tecnologia proprietária que anima personagens 3D. Dinamicamente com base em uma simulação completa do corpo, músculos e sistema nervoso motor do personagem. Um dos pontos fortes de Euphoria é a capacidade de criar movimentos realistas e imprevisíveis dos personagens. Isso ocorre porque a Euphoria não depende de sequências pré-animadas, mas gera animações em tempo real com base no estado atual do personagem e no ambiente ao seu redor. Isso resulta em interações de personagens mais realistas e verossímeis, especialmente em situações caóticas e imprevisíveis. Ele também pode lidar com uma ampla gama de comportamentos de personagens, desde simples locomoção, como caminhar e correr, até ações mais complexas, como escalar, pular e cair. A Euphoria também pode simular uma variedade de efeitos físicos, como impulso, gravidade e colisões. Euphoria foi usada pela primeira vez no jogo Grand Theft Auto 4, lançado em 2008. Foi um grande avanço para a série Meus Manos, pois permitiu interações entre personagens muito mais realistas e dinâmicas. Por exemplo, Euphoria permitiu que os personagens tropeçassem e caíssem ao serem atingidos. E reagissem de várias maneiras a diferentes situações. Isso fez com que o mundo do jogo parecesse mais realista e é. Até hoje, GTA 4 ainda é elogiado por ter uma das melhores físicas de todos os tempos em um videogame. Uma das principais desvantagens do Euphoria eram suas limitações de desempenho para a época. Euphoria é um mecanismo que consome muitos recursos e pode sobrecarregar até mesmo o hardware de última geração. Sabe-se que GTA 4 funciona mal no PC. Isso ocorre porque Euphoria requer muito poder de processamento para simular a complexa física dos movimentos dos personagens. É por isso que vimos uma versão mais diluída do Euphoria Engine no GTA 5. Mas com a Rockstar Games e a Neutral Motion tendo muito tempo para trabalhar na otimização deste motor, acredito que veremos uma versão cada vez melhor no próximo Grand Theft Auto 6. Ou GTA 6 chame ele como quiser kkkkk. E aí rapaziada o que vocês acham? GTA 6 vai mesmo quebrar a indústria do entretenimento? Então, gostou do vídeo falando sobre GTA 6 e de como a física do motor gráfico Rage funciona? Se sim se inscreve aqui no canal do EuJogando o Melhor Canal de GTA que existe na face da terra. E se vocês quiserem que o Jason aqui traga mais vídeos falando do GTA 6 o jogo em que eu vou ser o protagonista. Então, deixem muitos gostei aqui no vídeo tá bom? É nóis família, beijão do Jason. Fui. Tchau.